Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo quero experimentar um jogo aqui pessoal que eu nem sabia que tinha para o Playstation 1 Na época era muito difícil você encontrar jogo, principalmente eu que morava em cidade pequena e moro ainda na verdade E para mim só tinha o 1, o 2 e o 3 e o Team Racing Aí mexendo com o ISO, se download para cá, download para lá, eu descobri que tem ainda o Crash Bash Decidi fazer um pequeno gameplay aqui para ver como que é o jogo Então vamos lá Aqui a gente tem o modo aventura, modo de batalha, torneio, opções, vamos aqui no aventura, só para a gente Novo jogo, um jogador Aqui vamos com o protagonista Vamos lá, vamos ver como que é E aí Eu já ouviu o seu sabedoria, é eu quem é o mais forte e é o mal que vai ultimamente Tive a mal! Essa bichora não pode ir mais. Nós devemos resolver isso de vez em quando e por todo o tempo. Por vez, pobreza, eu concordo com você. Nós vamos arrumar esse argumento. Prepare a luta! Não, Uca Uca. Os Anciores não permitiam isso. Não pode haver malice entre nós. Um contato, então. O bom e o mal, seus jogadores contra mim. Muito bem. Summona os títulos. Crash, Cortex, bem-vindo. Você e seus amigos estão aqui. Summona aqui para fazer uma batalha. Uma batalha entre o bom e o mal. A batalha é o final. Que o melhor jogador venha. Uca Uca, isso não é uma contato. Você tem muito jogadores. Se sua confiança em mal é tão grande, você pode ganhar com o tamanho igual. Você deve desistir a sua equipe. Muito bem. Escolha. E agora, o que que se trata isso? Será que é o cenário? Alguma coisa assim? O que tem aqui? Salvar o jogo. Crash mal. Polar Panic. Pogo Painter. Jungle Bash. Vamos aqui no... Vamos no primeiro aqui para ver. Pair Start. Pair to X button. Pair to X. Pair to X. Pair to Detect the Balls away from your goal. Win by Bane. The last player standing. Vamos ver. Ficar tentando traduzir aqui não vai... Não vai adiantar nada. O negócio é... Bom, pelo jeito aqui é um minigame. Onde tem vários participantes aqui. A gente tem que... Aparentemente não deixar a bolinha atravessar como se fosse um goleiro. A gente tem que agir como se fosse um goleiro aqui. Tentar impedir que as bolas... Pelo menos é isso que dá. É, passou aqui, mas não aconteceu nada. Vamos ver aqui. Aí, aí. Eu tô com 10 ali. Tô ganhando. Aí, aí. Quer dizer, oito agora, né? Precisa dar mais atenção no jogo aqui, louco. Vamos acabar perdendo. Nossa, cara. Tem eliminação também. Ai, aí. Ah! Perdi, velho. E agora? Vamos lá, vamos de novo. Agora eu vou prestar mais atenção no game. Ups. Presta mais atenção no game. Dá uma 10. A risada do... Neo Cortex é o que... O mais engraçado. Nossa, peguei uma sem querer aqui. Hum! Que vacilo! Peguei uma sem querer e deu um vacilo. Enorme ali, rapaz. Ah! Agora sim. Parecendo a voz do Shao Kahn. Crash wins. Crash wins. Parece mesmo. Parece a voz do Shao Kahn mesmo, cara. Vamos... Estamos indo pro terceiro desafio aqui. Vamos ver quando que acaba. Vamos lá. Vamos. 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 E a trilha sonora É típica de Crash mesmo Não muda nem um pouco Lógico se é Crash É um Crash diferente Mas é um Crash Nossa Ganhei 3, 2, 1 Nossa Salvei lá do fundo Do baú Nossa Ah, ele tem um Ele tem um poderzinho aqui Que eu não sei Pra que que serve Só que ele me Pelo jeito Ah, não Será que o Prêmio Mais forte A bolinha Ai cara Eu perdi Bom, já enjoei disso aqui Deixa eu ver se tem como Sair pro outro Pra ver Sair da arena Polar Panic Vamos ver isso daqui 3, 2, 1 Ah, é tanto que ficar em cima Em cima da 3, 2, 1 Go Ué Ué O negócio cai em cima de mim Vem, velho O Wallzinha vai deixar o Khan mesmo 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Go Atacar Sai, 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 sai Sai, sai, sai Nossa No último segundo Carmilla e Raider Opa Quase Ué 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 Por que você tá me perseguindo, louco Sai pra lá Não 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 Ah Que merda, velho Do céu Vamos pro próximo Nossa Tem vários aqui Gostei dessa musiquinha Vem 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 O cara tem que colocar mais cores Acho que é isso mesmo Aparentemente tem que colocar mais cores amarelas O cara tem que colocar mais cores Cortex ganha 3, 2, 1, go Ah 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 Vamos lá. E essa é a mais difícil. Bom pessoal, é isso aí então. O vídeo já está ficando um pouquinho cumprido. Está passando já do... Quase chegando aos 20 minutos. A gente vai encerrar por aqui então. Espero que tenha gostado aí. Se vocês quiserem arrumar o jogo, é fácil de achar na internet. Mas qualquer coisa eu deixo aí pra vocês na descrição se vocês me pedirem. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E beijo, Dorego.